E a polícia militar em Cacoal cumpre mais um mandado de prisão. Desta vez o fato aconteceu na rua Rio Branco, ali nas proximidades do albergue no bairro Floresta. O suspeito tinha o mandado de prisão em aberto e os policiais, já sabendo que ele já estava com esse mandado de prisão em aberto, chegaram até ele, fez a abordagem e informaram dos direitos dele e posteriormente ele foi conduzido à delegacia de polícia civil, onde está sendo realizado todos os procedimentos nesse exato momento. Então a gente já tinha cumprido o mandado de prisão anteriormente e no deslocamento a gente acabou visualizando um rapaz que a gente já sabia que tinha mandado de prisão em aberto para ele e fizemos a confirmação no site do CNJ e foi confirmado ainda que estava em aberto e diante da situação a gente conduziu o mesmo aqui para a delegacia para ser feito esse procedimento, que é o laudo de exame de corpo de delito e posteriormente ele vai ser apresentado agora na casa do albergue aqui em Cacoal. Inclusive a gente nem verificou ainda a respeito do que ele responde, mas diz ele que é um processo antigo e já tem umas outras pendências que ele também está respondendo, aí diz ele que vai acertar essa situação com a justiça. Foi abordado e a gente deu ciência que tinham mandado de prisão para ele, diante da situação ele colaborou e a gente trouxe ele para cá e vamos encaminhar para o albergue.